Minha Wallbox já abriu e chegou e eu vim te mostrar tudo o que veio nessa box linda. Vem conferir comigo! Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Caíla Kaique, sejam bem-vindos ao nosso canal. E hoje mais uma box de assinatura chegou por aqui. E a Wallbox chegou e eu vou te mostrar tudo o que veio nessa caixinha, galerinha. Nesse mês, tá? Vieram cinco produtinhos aí selecionados de acordo com o meu perfil. Mas tive alguns probleminhas que eu já vou te contar. E antes de contar tudo isso, eu quero pedir pra você que ainda não é inscrito no nosso canal. Aproveita, já se inscreve e ativa o sininho de notificações, porque estamos tendo vídeos novos todos os dias. Já se inscreve no canal pra não perder nenhum dos nossos conteúdos e, claro, ficar por dentro de tudo que a gente posta. Então vamos lá, né? Que eu vou mostrar tudo o que veio nessa caixinha pra vocês. Bom, gente, ela veio assim, bem lacradinha, tá? E veio com a meio wow do mês, né? Que é essa daqui. E bom, gente, vou mostrar pra vocês todos os produtinhos que vieram esse mês. E vou te contar o probleminha que eu tive esse mês com a Wallbox. Esse mês, ao todo, veio cinco produtinhos, como sempre. Só que nesse mês, gente, veio um produtinho repetido. É isso mesmo. E eu já vou te mostrar qual que é. Mas antes, vou mostrar alguns outros produtos por aqui. Pra começar, é esse creminho, tá? Ele é um creminho menorzinho, da Hydra Bene. Ele hidrata e regenera. É pras mãos, corpo e rosto. Ele é bem pequenininho. Eu acho que ele veio nessa opção, assim, pra ficar mais fácil de você carregar na bolsa aí. Mas é muito pequenininho mesmo. Então, assim, é um produtinho que eu provavelmente vou usar mais pras mãos aí. Porque acaba muito rápido, né? Se a gente for utilizar no corpo. E, sinceramente, eu não gosto de utilizar produto do corpo no rosto também. Porque eu acho que tem que ser produtos específicos pra cada região da pele. Então, não sei se eu vou utilizar esse aqui no rosto. Vou experimentar o produto e a gente vai verificar. Pra ver se realmente dá certo ou não. Ah, gente. A validade dele é novembro de 2025, tá? Bom, agora eu vou mostrar pra vocês, tá? Veio esse shampoo e condicionador da Latisse, tá? Que é o SOS Restauration. É recuperação total da fibra, nutrição profunda. A gente vai ter que testar pra verificar se o produto realmente é bom e se dá certo com o meu cabelo, né? Tiz é uma marca que já veio várias vezes aqui na Wallbox. Ela vem principalmente na Wallbox. Então, eu já testei alguns produtinhos, mas eu não lembro de ter testado nenhum produto de cabelo. A validade dele, tá? É pra março de 2026. Uma validade aí muito boa, né? Bom, gente. O shampoo sairia aí no valor de R$55,90. E o condicionador no valor de R$56,90, tá? Se eu fosse comprar. Além disso, gente. Veio esse termo afilante da Tizca e Sol. Que eu vou falar pra vocês. Eu reclamei em relação a esse produto. O que que acontece? Ele veio muito sujo. Parecendo que pegaram o produto lá, largado, jogado e colocaram dentro da minha caixinha. Eu entrei em contato com a Wallbox reclamando sobre isso. Porque eu não tenho condições de receber um produto desse jeito. Além disso, a validade dele é pra 6 de 2023, tá? Ele é um produto de 120ml. Normalmente, dependendo da validade, eu iria começar a utilizar depois. Porque eu já tenho um demaquilante da Tizca e Sol também. Só que menorzinho, aberto ali, que eu tô utilizando. E como esse aqui veio pra validade mais próxima, tá? Então, eu vou começar a utilizar logo ele. Pra não ocorrer aí de chegar no vencimento e eu não ter utilizado. Mas é um produtinho que eu já testei. Eu gosto muito dessa marca da Tizca e Sol. É uma marca que já veio em várias caixinhas. Eu sempre utilizo os produtinhos dele. E super aprovo. Então, eu não gostei mesmo. Foi do produto ter vindo todo sujo, tá? Não em relação à data de validade. Nem tanto em relação à data de validade. Mas em relação à sujeira do produto em si. Porque eu acho que eles deveriam ter mais cuidado em relação a isso. Aparentemente, o produto ficou parado há um bom tempo. E agora, eles resolveram colocar na caixinha. Então, mandaram o produto sujo, né? Mas é isso. Eu entrei em contato com a O-Box. Eles falaram que iriam anotar a minha reclamação em relação a isso. Mas eu não entrei em contato só por causa disso, não, né, galera? Também veio esse iluminador da Iamo de novo, né? Porque ele já tinha vindo no mês passado. Então, veio esse iluminador. E veio o mesmo que veio no mês anterior. E eu fiquei bem chateada com isso. Porque ninguém quer assinar a caixinha e receber o mesmo produto na seguida duas vezes. Então, eu entrei em contato com a O-Box. Com a atendente da O-Box. E ela resolveu pra mim. Falou que iria mandar outro produtinho, tá? Não iluminador. Na próxima caixinha, um produto extra aí pra mim. Pra compensar pelo fato deles terem mandado esses dois produtinhos idênticos. Um seguido do outro. Então, eu fiquei chateada em relação a isso. Acho que a O-Box, assim... Quando eu comecei a assinar a O-Box, tava vindo produtos melhores. Pelo menos pra mim. Tava vindo produtos muito bons. Porém, ultimamente, a O-Box, assim, decaiu bastante. Era uma caixinha que eu nem pretendia parar de assinar. Mas vou parar, assim, meu povo. Provavelmente, depois que acabar o meu plano aí, eu vou parar de assinar a O-Box. Ela é uma caixa muito boa. Porém, ultimamente, ela tem deixado muito a desejar. E por esse motivo, eu não sei se eu vou continuar com ela. Não sei que dê uma melhorada aí. Tá vindo muitos produtos, assim, que não tem sido... Não tem sido as melhores opções pra mim. É... E também eu fiquei chateada com isso que aconteceu esse mês. Mas só por esse motivo. Mas isso eu vou dizer pra vocês futuramente. Se ela melhorar, talvez eu continue ou talvez não. Vai depender mais da caixinha do que de mim mesma. E é isso, galerinha. Esse é o nosso vídeo de hoje. E se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita, já se inscreve e ativa o sininho de notificações, porque estamos tendo vídeos novos todos os dias. Então já se inscreve no canal pra não perder nenhum dos nossos conteúdos. E, claro, ficar por dentro de tudo que a gente posta. Além disso, deixa o seu gostei, porque isso me ajuda bastante. Comenta aqui embaixo se você assina a Wallbox, se não assina, o que tem vindo aí na sua caixinha. Você tem gostado, não tem gostado. Comenta aqui embaixo que a gente vai adorar saber. E, claro, compartilha a sua opinião com a gente, que ela é bem importante. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijão e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!